Dá tempo? Enche o telão 99111441. Boa tarde, Nico. Sou o Cleito de Patinga, Barro Betânia. Estou passando pra lhe parabenizar. Por mais um ano de vida, que o Papai do Céu continue lhe abençoando. Só pra lembrar, depois me mande o endereço. Gosto muito de maçã de peito com gordurinha e torta de pão. Assim que estiver no jeito, eu chego. O quê? Que conversa é essa que esse rapaz falou de negócio? Parabéns, não sei o quê. Aí, tá aqui, até aqui. Ele foi uma benção. Aí vem ele. Só pra lembrar, depois me manda o endereço. Gosto muito de maçã de peito com gordurinha. Onde tem maçã de peito com gordurinha? Onde tem maçã de peito com gordurinha? Hã? Ah! O Cleito, Cleito, próxima! Oi, boa tarde, Nico. Feliz aniversário. Deus abençoe sua vida sempre. Deus abençoe você e sua família. Aqui é a Thaís de Mantena. Eu e minha mãe, Dona Maria de Lutz, e toda a minha família, mandamos um abração pra você. Um feliz aniversário. Obrigado, Mantena. Obrigado, país. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Alice, do Bairro de Luz. Estou sempre ligadinho no seu programa. Meus parabéns e muitas felicidades para o melhor apresentador do Leste Mineiro. É verdade. Verdade. Tá todo mundo falando isso. Eu vou acabar acreditando. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Desejo tudo de bom. Continue sempre sendo essa pessoa. Nota mil que você é. Feliz aniversário, meu querido. Um grande abraço. Beijo, Lice. Lamonier mandou uma mensagem. Meia-noite, um. Que você continue sendo essa pessoa que você é. Ó. E a outra seria qual a outra pessoa? Próxima. Boa tarde, meu amigão. Hoje é seu dia especial. Que Deus continue abençoando sua vida sempre. Galerinha, hoje o churrasco é do Nico. Que conversa é essa? Para de bater palmas para a coisa dos outros. Galerinha, hoje o churrasco é do Nico. E todos estão convidados para o churrasco. Esse churrasco vai ser onde? Lá em casa? In my house? No, no, no. Oh, my God. Um abraço, ô Carlo. Carlo, um beijo para você, viu? Errou de novo. Oi, Nico. Passando para te desejar um feliz aniversário. Que você possa realizar todos os seus sonhos da melhor forma possível. Que Deus te cubra de bênçãos. Um forte abraço. Néio do Tambacuri. A Néio não me abandona, não. Está sempre comigo. Próxima. Oi, Nico. Eu sou o Claudinei. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe cada vez mais. Amanhã quero ver você dançar. Amanhã? Amanhã a Deus pertence. Só Jesus para saber se nós vamos dançar ou não. Eu tinha que dançar hoje. Aí o churrasco que falou lá. Olha lá. Fala, Nico. Passando aqui para te parabenizar e dizer que amamos o seu trabalho com essa equipe que nos contagia. Parabéns e que Deus te dê forças e saúde. Abraço Gilmar representando a família Merne. A turma do Carapina. Está fazendo churrasco sem o aniversariante. Parabéns. Aí é fera. Aí é fera. Próxima. Parabéns, Nico. Ô, o menino Ney aí, ó. Não, esse é o homem Ney. Parabéns, Nico. Por mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Você é mil. Sou seu fã. Abraço Neymar e Geza do Castanheira. Toda a família. O Neymar está achando ruim aqui que eu falei que ganhei a camisa. Viu a camisa bonita que eu ganhei? Perguntei pela calça. Aí ele, ó. Pode deixar que a calça eu te entrego na sua casa de presente. Por isso que tem que falar. Obrigado, viu, Neymar. Calça mais esverdeada, que está na moda, tá bom? Jeans eu já tenho muito. Tenho muito assim, né? É, eu quero mais. Boa tarde, Nico. Sou Ivanildo do Vila Isa GV. Hoje é seu dia. Verdade. Hoje é meu dia. 19 de outubro. Parabéns. Que Jesus continue abençoando sempre a sua vida com muita saúde, paz e prosperidade. Feliz aniversário. Eu vou pedir a turma que está comigo aqui, para ler esse restante aqui, ó. Só essa última frase. Vamos fazer juntinho? Um, dois, três. Você. Não. Onde você viu você aqui? Que homem bobo, hein, gente? Que hominho. Que hominho esquisito que eles arrumaram aqui para o estúdio. Como eu estava dizendo? Um, dois, três e... Beijo, você é o Maranil. Sou seu fã. É. Eu forcei, eu forcei ele, eu forcei ele a fazer uma declaração de amor para mim aqui, né? Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim, hein? Eu forcei ele a fazer uma declaração de amor para mim aqui, né? E é, o Abraão gritou assim, nota mil, Abraão. Bolo mil, bolo mil. O cara está querendo é o bolo. Olha o Bitoquinha. Ó, sintam-se todos abraçados. Obrigado pelo carinho. Olha o campeão de audiência ali, ó. Saulo Bernardo. Todos te amam, Saulinho. Obrigado, Joãozinho. Está na produção. Quase não aparece aqui. Marcelinha. O Arley da retaguarda também. O Ivan já aparece muito aqui. Bitoquinha também já foi. Já foi até meu diretor aqui, né, Bitoca? É um ejunto. Ale está sempre no ar. Felipe, nosso editor-chefe aí. Editor-revelação. Homem de bastidores, mas está aqui. Marcinho também. Produtor bastidores. O Léo é o responsável pelos livros, né, Léo? Aí também. A Dani, que manda mensagem para todo mundo. E o Tomás que já... Tomás é... Esse é... Esse é repórter. Editor. Já foi apresentador. Esse é... É um dos gigantes apresentadores do Balan Geral na história aqui. Ele sempre mandava muito bem aqui. Quem mais que eu deixei de agradecer? O Nick e o Lamonier. Pelo amor de Deus, eu não vou me agradecer. Você... Ó, você não dá de feras. Que que o bolo não faz? Ó. Não, não, não. Pega aquela vasilha para mim. Lá, Marcelo. Ó, meu bolo. Mas eu vou quebrar vocês aqui. Pega uma vasilha dessa para mim. Pode destapar. É. O doutor está aqui também. O Hector. Quem ficou lá em cima? O Albuquerque João não tem problema aí. Ele não aparece, não. É... Se fosse um homicídio, eu estava aqui. Primeiro chegar no homicídio... Aí. Segura aqui, Bitoquinho. Comigo. É. Trinta segundos para despedir. Ó, gente. Quero agradecer. Toda manifestação de carinho. É... Ao telespectador, eu quero dizer que a manifestação de carinho que vocês têm comigo, claro, ela é em razão do trabalho. E o trabalho implica nisso aqui, ó. Equipe, eu sou só o rosto que apareço aqui trazendo noticiário, mas quem faz acontecer toda essa turma aqui é a turma que está acima de nós, né? Que faz essa engrenagem andar. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês da equipe. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.